Ai 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 Passei por um mundo divertido isso aqui Ai não faz isso com o pé Gente, estamos no... Não, meu Deus do céu, o Demogorgon Ai o Deus do céu, o meu Deus do céu O meu divertido o Demogorgon ta ai Corre issozinho, corre issozinho Mano, eu estou no mundo invertido E agora? E galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo E hoje galera, nós estamos aqui Para mais um vídeo, no qual Nós mostramos uns mods muito top Pra vocês, beleza gente? Hoje Eu quero mostrar pra vocês como é que a gente vai no mundo Invertido do Minecraft Sim, é muito invertido, do Stranger Things Que vai ter Demogorgon, vai ter tudo Gente, o negócio é doido, ta ligado? E eu fui tentar, tipo, aproximar a minha carinha perto De vocês, Cop Defined, mas tipo, eu nem tenho O pescozão Do estou... A cabeça do negócio lá em cima Fala alguma coisa menina, pelo amor de Deus Qual é? Você vai ficar me zoando só porque Filantra velho Não tem pescoço nenhum, não é? A máscara é bugada O pescoço vai de lá em cima, pelo amor de Deus Ah, assim, nada a ver com Eu peguei essa máscara pra não sentir seu cheiro, entendeu? Ah, mas eu sou cheiroso Mas o que você está ensinando? O que você está ensinando? Que eu sou fedorento? Tem cheiro de morto Ó, eu queria falar pra vocês, Stanzinho O negócio vai ficar louco daqui a pouco, tá? Então vem cá, que eu preciso mostrar algumas coisas pra vocês, ó A gente tem essa base nossa interna, tá ligado? E cada um desses baús tem alguma coisa Então seu baú é aquele, vai lá pra aquele baú Meu baú é esse, ó Esse aqui não pode ser meu É a mesma coisa, meu queridão Porque o Stan é invejoso E o Stan quer pegar as coisas minhas, entendeu? E é isso que ali é, tá vendo? Mas é o seguinte, meus queridões, olha só Aqui nós temos algumas armas Também temos uma armadura Outra armadura aqui, tipo O fudimista A gente só usa o último caso, beleza? Porque, tipo assim, mano É bem complicado É um mundo invertido, entendeu? O negócio lá é tenso, o negócio lá é doido Então a gente tem que se preparar Pra ir pra esse mundo invertido, tá ligado? Então vamos só esperar ficar a noite O máximo da noite Tipo, o ápice da noite Né? Que quando for, tipo Três horas da madrugada Que dizem que é o horário terrível, entendeu? E daí a gente vai dar um Diff e Cult 2, meninão Porque daí o negócio vai começar a pegar fogo, tá? Esse mod aqui é um mod muito top Zika do Baily Eu vou deixar o link dele na descrição aí pra vocês, tá bom? E basicamente ele adiciona O mundo invertido, gente É muito top Porque meio que o Demogorgue aparece assim do nada Começa a piscar as luzinhas O negócio começa a ficar tenso Então, Stan Se começar a piscar tudo, meninão Você já prepara Ai, Cole Boa sorte nessa sua jornada, viu? Eu vou dormir aqui na minha caminha Oh, 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 oh Conversei a assistência Apresenta comigo Tá pensando aqui Já não basta ver o Herobrine Imagina o Demogorgon Ó, então Olha só, gente Como estamos aqui Estamos preparados Já estou com a minha metralhadora E também com a minha O que que é isso aqui? Uma 12? É uma espécie de pistola grande Sei lá 12 Vamos testar O Cole Eu queria falar que a gente tá sem Armamento, tá? Bala Vai ficar sem bala Vai ter que usar isso aqui É que nem eu falei Se acabar, Stanzinho A gente vai ter que usar Exatamente Vai ter que usar aqui Os negócios aqui do PvP, tá ligado? Então vamos deixar tudo aqui no jeito Eu vou colocar aqui Aí aqui eu coloco aqui Aí aqui eu coloco aqui E temos comida de sobra, tá ligado? Ó, já tá anoitaço, tá ligado? Já tá muito a noite Você acha que já dá pra ir pro mundo invertido e tal? Não, podemos ir Eu sou cabra macho, rapaz Só vamos Então tá, Stan, temos um problema seríssimo Se você for pro mundo invertido E você meio que passar Pelo mundo invertido Aonde eu estiver aqui no mundo normal Meio que é uma coisa conectada, tá ligado? Então se você passar lá As luzes vão piscar aqui pra mim Sacou? Ai Meu Deus Eu vou dar um dificulte Dois Vai, Stan, é agora Meu amigo Meu amigo Gente, eu tô tenso Porque tipo assim Se as luzes começarem a piscar Ferrou, Stan Beleza? Beleza, beleza Tá, tá Eu vou lembrar que... Vamos fazer o seguinte Vamos ficar aqui dentro Vamos ficar aqui dentro Tá, se as luzes começarem a piscar Stan Significa que o Demogorgon tá vindo, entendeu? E mano Ele é muito OP Ele abre a boca tipo assim Ele tem a boca fechada, tá ligado? Mas ele abre assim E realmente É o Demogorgon mesmo É o mob, tá ligado? Será que ele faz barulho? Ele faz Ele faz Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos deixar a nossa música nos 70 Que música? A música do Minecraft O volume todo Por quê? Eu não tô entendendo Pra você se assustar Eu também quero ver você se assustando, tá? Tá louco? Não, peraí, deixa eu ver O meu som aqui Ele tá no 15% É, então... Pô, eu aumentei, já deixei alto Caramba Eu tô com medo, gente Eu quero conversar que eu tô com medo, mano Porque tipo Ele pode aparecer a qualquer momento Ficou o difficulty 2, Stan? Não sei Tá, tá no difficulty 2 Fica tranquilo É porque eu não tô vendo nenhum mob, tá ligado? Deixa eu ver aqui Vou colocar aqui normal também Porque de repente Não tá muito normal, entendeu? Vou colocar normal Ah, acabou de vir aqui o mob Ficou legal, legal Ai, ai, corre, Stan Corre, Stan Entra, entra, entra Ah, eu entrei Tá, gente Vamos ficar aqui dentro Aqui a nossa base segura, tá ligado? Porém Não sei se todos já assistiram Stranger Things E basicamente... Stan Que susto Então, ó Basicamente O Demogorgon aparece da parede Do meio do nada, tá ligado? E ele abre o portal Pro mundo invertido Entendeu? Então a gente vai ficar aqui dentro Por enquanto Vamos evitar aí Meio que Chamar a atenção Entendeu? Eu tô me arrepiando com o esqueleto do Minecraft Imagina com o Demogorgon Ah, eu tô com medo também, canhão Ai, meu Deus Vê se tem alguma luz piscando Vê se tem alguma luz piscando Vê se tem alguma luz piscando Não, não tem nada Estãozinho Estãozinho, vem cá Vou lhe dar uma missão Mate esses bichos Por nós Pera, pera, pera Eita, Stan Ele veio Stan, Stan Presta atenção Caramba, velho Que susto, mano Tem uma porta aqui Não, 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 não vai não Não vai não Ele tá aqui O Demogorgon O Demogorgon tá aqui Meu Deus do céu Você ouviu esse barulho? Vem pra cá, Stan A luz está piscando Ali, 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 Stan Ele tá atrás de você Ele tá aqui Ele me pegou Todo mundo invertido Stan, pera aí Pera aí, Stan Fica dentro da casa Você vai ficar dentro da casa, tá ligado? Porque daí eu vou aí atrás de você Ele tá vindo Ele tá vindo, ferrou Ferrou um fio Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Ai, ele me pegou Nossa, que susto, co Stan Ai, meu Deus, eu tô comendo É você que tá aqui? Stan, você tá no mundo invertido Você tá no mundo invertido Eu tô te vendo Você tá no mundo invertido Co, o que acontece? Eu abro o baú Normal, nada Eu não sei, mano Eu vou te estranhar, velho Calma Gente, é o seguinte O Stan, ele tá... Ai Tô vindo o que é isso? Cadê ele, Stan? Eu não sei, co Ai, ai, meu Deus, meu Deus Tô com medo, tô com medo Pera aí que eu vou Pera aí, pera aí, pera aí Segura aí Eu vou baixar o som que tá muito alto E, Sanzinho, eu tô indo pra aí, tá? Seja o que Deus quiser Lá vou eu Ai, meu Deus, eu ouvi um barulho de tiro Ai, 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 ai Meu Deus do céu, o Demogorgon Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O meu divertido Demogorgon tá aí Corre, Stanzinho, corre, Stanzinho Mano, eu tô no mundo invertido E agora? Ai, ai, co A gente não pode separar Pera Ele tá ali, sai daí, Stan É, atrás, atrás, atrás Ele não morre, Stan Cadê ele, Stanzinho? Ele tá... Ele tá passando mal sufoco Ai, cara, ele não sai de mim, com Peraí, Stan Stan Stan, eu tô tentando matar ele Ele não morre, tu me acorda Me ajuda, com Ele não sai Vida, mãe Eu preciso gerar a vida, com Caramba, Stanzinho Ele não toma dano Ô, Stan O jeito é a gente fugir, mano A gente vai ter que fugir Não, 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 não Foge, foge, foge Acabam minhas balas Eu acho que a gente vai ter que dar um jeito De se virar com a espada Cadê você? Sim, sim, eu tô aqui Ó, tem que voltar lá pra casa Na casa é onde tem um portal Pera, pera, onde tá a casa? Esse é o problema, Cole Ele tá me seguindo, Cole Ele tá aqui Stan, ele não quer Por algum motivo ele quer você Sinto muito Filho da mãe, velho Ah, cara Ele não me larga Ah, não, Cole Eu vou voltar pro mundo normal Porque isso é demais pra mim, gente Isso é demais Cole, você vai me deixar eu aqui, Cole Eu sinto muito sozinho Mas tipo Ó, vou ter que salvar o Stan, mano Vou ter que salvar o Stan Ah, achei a casa, achei a casa Achou Ai, vim, 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 vim Não, nem aqui, não, nem aqui, não É aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Cadê você? Cadê você? Vai devagar, Cole Me espera É aqui Stan, tinha passagem A passageira aqui Ah, Cole Ele tá atrás de mim Olha só esse bicho nojento Vai Vamos matar ele, vamos matar ele Não tem como matar ele, Cole Esse é o problema Ele não morre Ele não morre Onde que tá a passagem? Caramba, tem dois Demogorgon Ferrou o estilzinho Um tá atrás do seu erro agora Mano Não tem passagem E agora, como que ele volta? Stan, a gente meio que tá preso No modo invertido, mano O que que a gente vai fazer, velho? Ai, eu não faço ideia também Corro, esse bicho tá atrás de mim, Corro Não tá nada legal Caramba, estilzinho Meu Deus do céu Ai, cara Shai Ô, mas ele tem mó bocona, cê viu? Cê viu? Ele abre mó bocona pra nós, mano Cê tá doido Ele meio que fica travando só Ele tá aqui Ferrou Eu tô aqui, peraí Ô, Stan, a passagem era por aqui Deixa eu ver se a gente consegue passar por aqui por dentro Ó, enquanto isso eu vou distraindo ele Tenta achar a passagem Ô, Stan, a gente se ferrou, mano Não tem o que fazer, velho A gente tá preso O negócio eu acho que é se matar, hein, Corro A passagem era por aqui Não, se matar não é uma opção Não pode morrer Não pode morrer no joguinho sozinho Mano Será que ele consegue atravessar a parede? Não sei, ele deve conseguir atravessar a parede de alguma forma Não sei Velho, tô preocupado Vamos ver se a gente encontra outra saída Cadê você? Me segue Não, tem que andar muito Muito, muito, muito Me segue aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui Aqui, atrás, atrás, atrás Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vem, vem, segue eu, segue eu, segue eu Ah, não tem até creeper Tem, mas só que tipo O creeper, ele tá no mundo normal Não no mundo invertido Você tá me vendo? Ah, sim Tô te vendo, tô aqui Tá, me segue aí Vamos procurar algum lugar Que tenha alguma passagem, tá ligado? Porque às vezes a gente encontra Olha, tem até aquela gosma dele, mano É, que nojo Caramba, velho Que mod top, mano Nossa, pior que dá medo isso aqui, mano Do nada Dá muito medo Você viu quando a luz começou a piscar, mano? Tipo, eu fiquei, caramba Aí ele aparece na sua tela do nada É, é bom, estranho, mano Peraí, deixa eu comer aqui que eu tô morrendo de fome E sozinho, estamos ferrados E somos presos no mundo invertido Eu quero ver o que a gente vai ter que fazer agora O que a gente vai fazer? Eu também não faço ideia, Cor Você vai ter que me ajudar a escapar daqui Como é que a gente escapa? Diga aí, dê as suas dicas de sobrevivência Bom, a minha opinião, sabe qual é? É porque assim, você é um animal selvagem Uma girafa Ah, sim Tem que saber sobre isso Que filantra Um velho com 90 anos não conta Ah, eu não sou velho, eu tenho 23 anos 23 mais uns 90, né? Será que vai ter bicho na caverna? Será que vai ter? Eu não sei Já a pessoa começa a bater na gente aí, Spider Como? É isso, vamos sair daqui, mano Não vou ficar aqui não Não vou ficar aqui não Vambora, vambora, vambora Pelo amor de Deus Mas essa neblina é horrível de enxergar É, mas o mundo invertido é assim Já assistiu o Twitter, já é fins? Não, nunca ficou Infelizmente Você não sabe o que você tá perdendo, menino Não, sem entender tudo Mano, é muito top Vim pro mundo invertido, velho Esse mod é magnífico Vou deixar esse mod na descrição pra vocês E é o seguinte, gente Eu não sei como é que a gente vai fazer Eu não sei como é que a gente vai fazer Pra voltar pra casa Sabe? A gente tem recursos limitados E é isso, né? É bem complicado Mas olha só, gente Queria falar pra vocês Que este vídeo vai ficar por aqui Eu espero de verdade Que todos vocês tenham curtido Quem gostou deixa like Se inscreve no canal E ative o sininho que é muito importante Pra eu saber que vocês gostam, tá bom? Não esqueça de passar no canal desse tãozinho Que eu super recomendo E quem quiser baixar o mod Vai estar aí na descrição Que eu vou deixar o mod pra todo mundo pegar Tá? Pra vocês conseguirem jogar aí com seus amigos Porque, mano Esse é o mod do Sterling Fins É o mod do Demogorgon O mod que leva a gente Pra um mundo divertido, fechou? Mas babatumba Ou o faraó Voltará pra tumba Eu fico deitando Morto bem, morto bem Valeu, falou Eu fui